Fala galera, como vocês estão? Gente, hoje eu tô, não é pouca bosta, eu tô a bosta inteira Que eu tenho uma pessoa me ajudando hoje, Felipe, diga oi Oi! Gente, Felipe tá me ajudando a gravar E aí agora eu posso ficar aqui, ó, só plena Sabe assim, ó, esperando ele focar a câmera Não vai ter mais aquela luz, todo vídeo desfocado Que vocês ficam me reclamando, me perdoem por todos esses anos Se liga, fica ligada, hein Agora vai Agora vai, só por isso Já deixa o seu like aqui, ó, comenta Lembra que eu falei pra vocês que o YouTube tinha voltado a me amar? Voltaram a me amar Eu não sei se é vocês que estão sentindo falta de mim no YouTube E aí começaram a engajar pra eu voltar Vou sumir mais, só pra vocês tomarem vergonha na cara de novo E voltar a dar os meus likes e os meus comentários Você não tem um senso Brincadeira, brincadeira, gente Por favor, quem puder estar me ajudando Dando likezinho e comentário Eu vou agradecer porque o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo E traz o conteúdo, né Divulga o conteúdo pra mais pessoas E hoje, como já de costume, nosso quadro Um dos favoritos aqui do canal Nós iremos fazer 10 músicas um artista Com o Isaías Saad Eu pensei assim Será que eu sei 10 músicas do Isaías? Por que que eu pensei isso? Ele tem mais do que 10 músicas Mas se vocês forem ver A carreira do Isaías é uma carreira nova Não é uma carreira assim, tipo, diante do trono Que tem 950 músicas pra escolher É uma carreira mais nova, né Que ele tá aí há pouco tempo Fazendo músicas Eu já conheço o Isaías há mais tempo Do que o tempo que ele tem de carreira Mas de carreira ele é mais novo, digamos assim Ele estourou com uma das músicas Que eu vou contar aqui pra vocês Ao decorrer do vídeo Mas a gente vai falar isso depois da vinheta Lembrando que esse quadro foi inventado por mim Lembrando que aqui embaixo Estão todas as categorias É só vocês copiarem E colarem nos comentários E responder segundo o gosto de vocês E foi isso Roda a vinheta Voltamos dessa vinheta maravilhosa E agora a gente vai pra primeira categoria Que é a minha música favorita Sim, você achou que era Ousado Amor Mas não é não A minha música favorita É uma que ele fez No mesmo projeto Que ele gravou com a Priscila Alcântara Que foi, eu acho que O primeiro projeto de todos Assim, um projeto maior, sabe Foi bem antes do Ousado Amor E eu escolhi Pra onde eu irei Eu acho esse louvor maravilhoso Não sei se é alguma versão Alguma tradução De algum louvor que já existe Ou se é a composição do Isaías Mas se for Olha, ele tá de parabéns Maravilhoso E eu escolhi essa como minha favorita Pra onde eu irei Pra onde for Próxima categoria É uma música que tem a letra forte Eu particularmente não conhecia Esse louvor assim De ouvir todos os dias Mas o Felipe me falou dele Eu ia colocar outro louvor nessa categoria E o Felipe falou Não, coloca esse Que esse tem a letra mais forte Eu escutei realmente É muito lindo Que é Eu Amo A Tua Glória Que ele fez com Que ele fez com o Thelrúbia E eu amei ela Vou escutar mais vezes com certeza Mas ela tá nessa categoria aqui De letra forte Que é uma letra bem assim Que chama os céus Pra que ir pra terra Então, roda aí Terceira categoria Como vocês já sabem Eu mudei Antes era uma música que me ajudou Mas nem sempre Algum cantor tem uma música Que me ajudou Então eu troquei Pra a música mais famosa Daquele determinado cantor E a mais famosa Do Isaías A gente não precisa nem dizer É Hilária Como essa música Ficou famosa aqui no Brasil Que é O Usado Amor Eu lembro que Assim que lançou Reckless Love Fizeram uma outra versão Se eu não me engano Era tipo num prédio Numa sala De um... De algum lugar Eu conhecia a outra versão E aí lançou a do Isaías E aí foi bom Estourou Lindo esse louvor E ficou muito linda A versão do Isaías Merece o reconhecimento Que tem E coloquei aqui Como a mais famosa Quarta categoria É um show de vocal E eu gosto da voz do Isaías Gosto bastante Já falei da voz dele aqui uma vez Num vídeo que eu fiz Vozes de anônimos Parecidas com de famosos Alguma coisa assim Coloquei a voz do Isaías E eu gosto de um dueto Que ele fez com a Priscila Alcântara Que foi desse projeto Que eu falei lá no começo Que é a música Vou Além Então eu coloquei um show de vocal Porque é um dueto muito bonito E eu gosto de duetos Que pareçam duetos Sabe Ai mas como assim Dueto que parece dueto Eu não gosto de duetos Que uma pessoa canta Outra pessoa canta Outra pessoa canta E a outra pessoa canta E tem só uma junçãozinha ali Eu gosto que os dois menis Têm junto Sabe Que tenha Ai o negócio do dueto mesmo Um duo Entendeu Então por isso que eu coloquei Vou Além Do Isaías Saad Com a Priscila Alcântara Show de instrumental Eu coloquei um Que tem uma transição Assim gente Ó Fantástica Que é águas purificadoras Junto com oceanos Que ele fez na versão dele E o Felipe me mostrou Uma transição Bem assim Da hora né amor Nossa Muito fera A transição Ela Não sei Parece que ele entrou No tempo errado E depois volta Super Então essa transição Pra mim já valeu Pra eu colocar Como show de instrumental Aqui Então essa versão Com certeza Tinha que estar aqui Como um show de instrumental E roda aí Gente Gente avisando Mais uma vez As músicas Aparecem aqui Bem rapidinho Pra eu não tomar Um corte do youtube Aqui nos meus direitos autorais Beleza Então por isso que eu deixo pouco tempo Mas aqui embaixo na descrição Está o link De todas as músicas Pra vocês acessarem Agora nós vamos Pra uma categoria Que é uma categoria De uma música difícil De cantar E eu escolhi uma música Gente Que eu não sei vocês Mas eu não consigo cantar Não tem como Ari mas você não ensina canto Não é a questão da voz Não é a questão vocal É a questão da memória Que o negócio da memória Que não tá bom Porque a música 100 bilhões Gente Se você consegue cantar Essa música decorando Beleza Mas eu posso até decorar Pra cantar num lugar específico Né Num momento específico Aí passou um mês Que eu não cantei E eu não lembro mais a letra Você é assim também Felipe? Eu sou muito assim Eu falo Não vou decorar Tipo me leva pra casa Até você fala Não vou decorar Pra cantar no culto Aí você decora Aí passa uma semana Sem cantar Você já não sabe Onde que é a ordem Das coisas Enfim Essas 100 bilhões Pra mim é um terror Pra cantar Pra acabar de lascar O terror que essa música é Aí o Kemuel Fez uma versão Não sei mais quem Fez uma versão A música já é difícil Com mil versões Fica pior Tem a versão em inglês Enfim É um terror pra mim Difícil de cantar E tinha que estar Nessa categoria Com certeza Próxima categoria A primeira que eu conheci Do Isaías Como eu falei pra vocês Eu conheço o Isaías Há bastante tempo É por conta do Ministério Lá do Bola de Neve Enfim E eu conheço ele Há mais tempo Do que o Ministério E ele já cantava Algumas músicas lá na sede Alguns louvores Que ele compunha Enfim Algumas coisas assim E uma dessas Se eu não me engano Foi o Rei Estar Aqui Ele lançou no YouTube Até tipo A versão gravada Mas não era algo Que ele projetava Como carreira Ele já não saia Pra cantar nas igrejas ainda Era apenas uma coisa Mais local Digamos assim Então a gente Que era do Bola de Neve Já cantava o Rei Estar Que Espírito Vem A gente já cantava Essas lá na igreja Bem antes dele lançar O Ousado Amor E essas outras Que eu falei pra vocês Então o Rei Estar Aqui Tá aí nas primeiras Que eu conheci Do Isaías O Rei Estar Aqui O Rei Estar Aqui A próxima A próxima é uma música emocionante É o Mamu Eu tô rindo Porque cara É cada coisa Que chega a ser piada É uma música emocionante Galera E a música emocionante Que eu acho Do Isaías É a nova bondade de Deus Eu vi lá nos comentários Não sei se vocês chegaram A ver vários testemunhos Nos comentários De pessoas Enfim Passando por leito De enfermidade Testemunharam nos comentários Então acredito que é um louvor Que vai gerar muitos frutos ainda Por longos anos Então com certeza Tinha que estar aqui Na mais emocionante Conheci esse louvor Quando ele fez um dueto Com uma moça No Instagram dele Ficou lindo Eu falei Nossa que louvor lindo Quando eu fui escutar Eu falei Perfeito Então com certeza Tinha que estar aqui A próxima categoria É a categoria Que eu sei Que vocês esperam Que vocês são Cobrinhas venenosas Brincadeirinha Mas vocês já ficam Esperando pra eu falar A música que eu não gosto Porque vocês sabem Que todo vídeo eu falo Eu não fico Ai Sabe Não é que eu não gosto Não eu falo A que eu não gosto Quando eu não gosto E assim Por esse motivo De me irritar Por eu não lembrar a letra Eu coloquei Eu também de novo Primeira vez inédita Que eu repito Uma música nesse quadro A primeira vez De todos os quadros Todos os vídeos Que tem aqui De vários cantores É a primeira vez Então me deem um crédito Por favor E eu coloquei Eu também de novo Porque por eu não saber a letra A letra Deu um monte de coisa E é uma letra linda Tá gente Não tô dizendo que é feia Exalta a grandiosidade de Deus Das coisas que Deus fez Mas é tanta coisa Que Deus fez Pra colocar numa música Que a gente se confunde E aí por essa razão Fiquei irritada Que eu não lembro Ai eu coloquei Como não gosto Tá Então tá na categoria De não gosto Vamos pra nossa última categoria Mas antes de falar Última categoria Eu preciso dizer Que o link do meu curso de canto Tá aqui embaixo Na descrição Não é gente Um comercial Do tipo Comprem meu curso de canto Porque não É algo que eu preciso Que vocês façam Porque eu quero realmente De fato ajudar Por essa razão O curso ele tá Num valor super acessível Pra que todos vocês Possam ter Então pessoal Tá o link aqui embaixo Do meu curso de canto A minha intenção Não é te fazer Comprar um curso E sim te ajudar Até mesmo porque O valor desse curso Tá super acessível Pra o que ele entrega Eu sempre costumo dizer Que ele chama Calendário do canto Porque ele funciona Como se fosse um calendário Então você vai aprender Durante 365 dias Nós temos 365 aulas Lives pra vocês participarem Mandar os vídeos de vocês Pra vocês serem analisados Pra eu olhar Colocar cada ponto no i Da voz de vocês Olhar e falar assim Olha arruma isso Arruma aquilo E mostrando junto com os exercícios O curso também é um curso contínuo Então você não vai aprender Por exemplo Uma aula de respiração E pronto Como aprender a respirar Fazer um exercício lá E tudo bem Não São várias aulas Durante o ano De respiração E são vários métodos Pra você aprender a respirar Então não conseguir respirar Dessa forma Eu faço outro exercício Até você aprender Eu seguro na sua mão mesmo Pra você aprender A cantar de um jeito Que a sua voz tenha Uma cara assim De profissional Então corre Depois que acabar esse vídeo Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo E vai ser um prazer Te ter lá E agora vamos pra décima categoria Que é uma música Pra cima Do Isaías Saad A música mais pra cima Do Isaías Eu tentei achar Uma animada Sabe Que eu sempre coloco Nessa categoria Uma música animada Mas como ele não tem Eu coloquei Que ruja o leão Que é a versão dele Com a Nívia Soares Então galera Essa música Que ruja o leão Na minha humilde opinião É a mais Pra cima do Isaías Saad E roda aí Finalizamos esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez O link do meu curso Tá aqui embaixo na descrição Já corre Pra você não esquecer Caso você tenha dúvidas Tem um vídeo lá todinho Pra você assistir E mais informações também Estão respondidas Ao longo do site E se você ainda assim Tiver alguma dúvida Você pode chamar a gente No nosso WhatsApp E é isso Um grande beijo Deus abençoe vocês E tchau Nos vemos no Calendário do Canto